Deus tá livrando, na abraçou, tá fazendo limpeza, o mal não vai prosperar, o inimigo não vai prevalecer e essa inveja não vai atrapalhar, porque cada atitude movida por inveja, Deus tá neutralizando, cada atitude, olha aqui, movida por inveja, Deus está neutralizando, é porque tem gente que às vezes dá um dia desapercebida e faz alguma coisa, dizendo que não sabia que ia ser prejudicial, dizendo que não sabia que ia te magoar, dizendo que não sabia que isso iria te enfraquecer, não é verdade? Mas na realidade, olha aqui, é a inveja disfarçada em amizade, mas o Senhor, ele está neutralizando, agora, é uma palavra profética, quem crê declara aí, eu recebo esta palavra, Jesus, eu recebo esta palavra, o Senhor está neutralizando, neutralizando toda atitude movida por inveja, disfarçada ou não, está sendo neutralizada, não vai ter poder. Olha aqui, Davi poderia ter olhado pra Ziba e ter dito, ah, então não quero nem ver quem é esse Mephibosete, sabe por quê? Porque naquela época havia lei sobre quem tinha algum tipo de deficiência, naquela época havia uma resistência pra quem tinha deficiências físicas, havia uma resistência. Então, Davi poderia ter olhado e ter dito assim, não, eu não quero nem saber, não vou trazer pro palácio, não vou cumprir mais planos, não, mas não serviu de nada. A investida de Ziba foi neutralizada, e sabe o que aconteceu? Mephibosete tomou posse de tudo aquilo que era dele, a inveja não atrapalhou, eu quero profetizar em nome de Jesus, que a inveja está sendo neutralizada, toda atitude movida por inveja está sendo neutralizada, e você vai tomar posse de tudo aquilo que é teu, pra glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, se você crer nessa palavra, recebe e confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero orar juntamente com você, coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, vamos clamar em nome de Jesus, e toda atitude movida por inveja vai ser neutralizada agora, pra glória de Deus, e você vai viver promessas dos céus na tua vida aí, pra glória do nome do nosso Deus, amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, pra te adorar, glorificar, bem dizer, inaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus, quantas vezes o inimigo levanta pessoas disfarçadas de amizade, mas o coração tá cheio de inveja. Quantas vezes Deus, o mal se levanta disfarçado de bem, pra tentar nos prejudicar, pra tentar nos atrapalhar, mas em nome de Jesus eu profetizo sobre você nessa hora, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, que nenhuma inveja vai prosperar, toda atitude movida por inveja está sendo neutralizada, todo mal está caindo por terra e Deus está dando vitória. Você vai tomar posse do que é teu, você vai viver as promessas de Deus e o inferno não vai prevalecer. Uma limpeza começa aí na tua história, pra glória do nome do nosso Deus. Deus vai fazer limpeza em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai ver o teu Deus tirando tudo aquilo que não presta, o teu Deus tirando até mesmo coisas que você imaginou que eram boas, coisas que você imaginou que eram benéficas, mas na realidade Deus sonda o coração, Deus sabe quem é quem, então não te preocupa, deixa Deus limpar, deixa Deus limpar pra glória do nome dele. Se você crê, toma posse desta palavra, confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos, olha só, que papai do céu lhe abençoe poderosamente. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida, compartilha essa mensagem com alguém, se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito, convida mais um, tá bom? Que papai do céu seja contigo, beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fique na paz de Cristo, amém?